E aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo aqui no canal onde eu vou estar explicando pra vocês o real valor pra você montar um som, um caixa bob, que na verdade no vídeo que eu postei no canal quem já é inscrito, já me perguntaram quanto era pra montar um som. Igual o que eu estava mostrando, mas sabe que como eu não tinha base nenhuma de preço, aí eu resolvi vir na casa do proprietário, a gente deu uma pesquisada no valor atual, porque é que muitos desses valores aqui não são o que ele pagou, porque algumas coisas ele já tinha, mas como eu tenho que passar pra vocês pra montar um som hoje, aí eu tive que fazer um lançamento com os valores atuais. Então, eu fiz a pesquisa aqui e aí eu vou passar pra vocês. Logo que vocês perceberam que logo no início do vídeo aí eu botei um trailerzinho aí o som tocando lá, só pra quem não conhece, nunca viu o vídeo onde eu mostrei o som. Mas vocês também perceberam também que o som tá sem um médio. Um médio deu problema, já veio com o problema de fábrica e foi mandado pra arrumar e até então não foi colocado no local. Mas o som toca com dois médios. E no valor aqui que eu coloquei no orçamento também, eu já coloquei o valor dos dois médios já junto. Então, vou mostrar o som detalhadamente novamente e venho mostrando pra vocês o preço de cada coisa. Aqui, galera, aqui já tá a mesa de som. Na mesa de som tem o voltímetro, o rádio e a mesinha ali que faz a regulagem do som. Esse aparelho, nesse rack aqui, ele é por fio, não é a bateria, não é sem fio. Aqui tá a bobezinha, como eu expliquei já a vocês, tá sem um médio, só tá tocando um. Mas só que, como eu já tinha explicado, o orçamento já inclui o preço dos dois. Aí vem duas cornetas, duas twitters, um grave de 15. Processador aqui em cima. Uma bateria de 150. E na parte de trás, vem os módulos, o... Cadê, rapaz? Ah, a fonte. Que a fonte é de 120 amperes, galera. Aí eu vou começar logo pelos módulos pra explicar pra vocês qual o custo só desse painel de módulo aqui. Na fonte, galera, que é a primeira que aparece aqui, eu tô com uma colinha aqui, ó, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Que é muita coisa, galera. Vamos lá. Fonte JFA 120 amperes, que no caso é essa daqui. Tá no custo... Tá custando hoje 570 reais. Lembrando que todos os valores aqui foram pesquisados na internet, galera. Então, quem tem acesso aí a distribuidora, CNPJ, essas coisas, claro que vai conseguir por um preço mais baixo. O módulo 3000 aqui, que tá puxando os graves, 4 ohms, tá no valor de 810 reais. O 1200, tá no valor que é 2 ohms, tá no valor de 570. E o Stetson aqui, de 804 canais aqui, que ele tá responsável por puxar as cornetas e twitters, tá no valor de 600 reais. Lembrando também, galera, que no final do vídeo eu vou passar um valor total, já com tudo, incluso já, pra vocês terem uma base. E fiação também, a gente botou um valor base. Não tem como a gente passar especificamente quanto a gente gastou aqui, de um valor exato. Porque algumas coisas já tinha, outras a gente foi comprando, então a gente botou um valor base. Aí vamos lá. O painel, de módulo, só tem isso aqui. Que é o que eu já passei os preços pra vocês. Na bateria, que no caso do Stetson, que ele toca com uma bateria de 150, a bateria tá no valor de mil reais. Só a bateria. Também, galera, nesse orçamento aqui não foi incluso a mão de obra. Então, no valor que eu vou passar total pra vocês, vocês ainda vão ter um valor a mais da mão de obra. Aí, na parte da frente aqui, começando pelos médios graves, a gente fez um orçamento no valor de 900 reais, os dois médios já, de 10 polegadas Snake, que é 300 rms cada médio. O grave, que é um Targabase de 15, tá no valor de mil, aqui, olha, mil cento e oitenta e quatro reais. Aí vem as duas cornetas, já com o cone, galera. Lembrando que o valor aqui já é o drive mais o cone. Vamos ver aqui, no valor de 740 reais, já as duas, com o cone, do jeito que tá aqui. As duas tuítas aqui, JBL, tá no valor de 460 reais. Esses dois. Novamente eu vou falando, tô falando já do conjunto completo aqui. Quando eu falo dos médios, eu já tô dando o valor dos dois médios juntos. Das cornetas, a mesma coisa, as duas cornetas juntas já com o cone e os tuítas também. Vamos lá. A caixa por completa, galera. Só a caixa aqui dos graves e os médios e a parte de voz aqui completa junto com o grave, tá saindo no valor de 1.300 reais. No caso, esse projeto completo aqui, só o caixa, sem drive, sem nada, tá saindo por 1.300 reais. Mas o rackzinho aqui, também sem os rádios, sem nada, só a caixa, tá saindo pelo valor de 300 reais. A mesa aqui de som que vai aqui no rack, que é Stetson também, vamos ver quanto é que tá saindo aqui, galera. Mesa de som, 385 reais e o rádio, Pioneer, no valor de 600 reais. Fiação, como eu tinha falado pra vocês, que é um valor base, a gente colocou aqui 400 reais. Mas só que esse valor, a gente acredita que dê pra mais, não pra menos, galera. Com certeza ele dá pra mais. E também junto com esse valor aqui, a gente já colocou o voltímetro aqui, já incluso, já junto com o valor de fiação. Por isso que a gente também tá dizendo que acredita que dê mais de 400 reais. Ainda mais com os valores atuais hoje, que a gente sabe que subiu bastante os valores. O que é que falta eu mostrar aqui pra vocês aqui de valor, galera? Iluminação. Os dois estrobos de luz, que no caso são essas pecinhas aqui, são dois, um aqui e outro ali, tá no valor de 140 reais. E os LEDs aqui, digitais, tá no valor de 120 reais. Lembrando que os estrobos também vêm com a central, que fica na parte de trás também, galera. Mas só que esse valor já tá incluso, já, a central também. O que agora, deixa eu ver o que é com foco, vou dizer pra vocês aqui, ó, processador, velho. Processador tá aqui. Vamos ver aqui qual o valor. Processador, 350 reais. Esse processadorzinho aqui. Que ele é o responsável por fazer a parte de equalização do som. Esses valores que eu passei pra vocês aqui, tem alteração, foi como eu falei pra vocês. A fiação, a gente não fez um valor exato. Mão de obra não foi colocada aqui. A mão de obra pra fazer a instalação da... As partes, a instalação, a parte elétrica completa da caixa. O próprio, o proprietário mesmo fez tudo a parte elétrica. Então, no caso, se vocês for montar um som desse aqui, vocês vão ter o gasto de fazer toda a parte elétrica. Que, provavelmente, devem te cobrar aí 400, 600 reais. Não sei. Depende muito da região, hein. E também do tamanho do som, né. Quem tem um som maior que esse, bem provável que vai gastar mais fios e vai ter mais trabalho. Então, vamos lá, galera. Isso tudo aí, que vocês viram aí, lembrando que pode ter alteração, fica por volta. Aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó. 10 mil reais, galera. Então, quem pretende montar um som desse, no dia de hoje, vai ter que desembolsar aí 10 mil. Imagine. Esse som é um sonzinho pequeno. Então, se vocês forem fazer um som com dois graves, com quantidade... Tudo maior o dobro desse som aqui. No caso, você vai montar um som de dois graves, quatro médios, quatro cornetas, quatro tuíta. Vocês vão gastar o dobro. No caso, se esse aqui tá no custo de 10 mil, lá vocês vão gastar 20 mil. Lembrando também que vai dobrar também o valor de mão de obra, o valor de mão de obra, o valor de fio. Então, vai ser tudo dobrado. E ainda tem outro porém. Como aqui é uma caixa bob, onde fica tudo preso a caixa, vocês têm um gasto menor com fio. Se vocês forem fazer um som desse em um carro, o gasto já vai ser maior, porque aí não vai estar tudo preso a caixa. Aí já vai ter um local onde vai estar o porta-módulo, ou outro local que vai estar as baterias. Então, já aumenta bastante a quantidade de fio. E fio tá caro também, galera. Principalmente, fios de maiores bitolas. No caso, fio acima de 10 milímetros mesmo, tá bastante caro. Então, galera, como vocês puderam ver, já passei o preço. Caso vocês queiram montar um som que nem esse aqui, vocês já vão ter uma base, já de quanto é que vocês vão gastar. Vocês perceberam também que o valor não é pequeno, é um valor bem alto. E, além de tudo, é como foi pra vocês. Não é o valor exato. Tem alteração pra mais aqui, não pra menos. Então, eu acredito que, se a gente fosse botar um valor exato hoje, ia cair em volta de 11 mil e 500, beirando 12 mil agora. Com certeza. Então, pra quem quer montar um som que nem esse, de antemão já digo. Se puder, vê um local que, uma distribuidora, um local que tenha um preço mais em conta, aproveite, porque se vocês pegarem hoje pela internet, porque esses preços aqui foram todos pegados na internet, vai sair caro. Então, já sabe, vai montar um som, procura uma distribuidora, ou alguém, ou quem tem parceria com alguém aí, já providencia logo. ou então vai comprando aos poucos, porque quando você comprar aos poucos, você vai sentir menos o tombo, porque pra quem vai comprar tudo de vez, desembolsar 10 mil reais, é puxado. Então, galera, valeu, até o próximo vídeo, no próximo vídeo aí, eu vejo se eu trago mais informações sobre som, ou carro. Eu vou ver daqui até lá. Qualquer coisa, aviso vocês lá no Instagram, aproveite, vai na descrição do vídeo lá, pega o link do Instagram, e segue lá, galera. Aqui tem algumas coisas que eu falo no Instagram, e não falo aqui no YouTube.